É o pânico dos Flux! Oi, esse é o DJ Souza! O terror das favelas! O terror, terror das favelas! É o DJ Gordinho SP original! Ele que administra a porra da putaria! Vem piraiar, vem, vem, vem Piraia! Pânico dos fluxos! Vem, 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 vem tacando a xereca Vem, vem tacando a xereca Vem tacando a xereca O gordinho que vai te tacar a peça Vem tacando a xereca Vem, vem tacando a xereca Vem, vem, vem Vem tacando a xereca O gordinho que vai te tacar a peça Vem da cor na xereca, vem, 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 vem Vem da cor na xereca, o gordinho que vai te tacar o peso O rebola gostoso e quica com força, rebola menina e quica com força Cê tá, cê tá, cê tá, vai garota Cê tá, cê tá, cê tá, vai garota Vai setando com vontade na pica do DJ Souza Cê tá, cê tá, cê tá, vai garota Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, vai garota Vai setando com vontade na pica do DJ Souza Vai setando com vontade na pica do DJ Souza É o DJ Gordinho SP original, ele que administra a porra da putaria Souza, 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 Souza Ô DJ Souza Clínico dos Fluxos Oi, esse é o DJ Souza O terror das favelas O terror, o terror das favelas O terror das favelas